Hoje, dia do folclore, não podemos deixar de prestar a nossa homenagem à cultura popular. E é por isso que a gente conversa agora com o repórter Luiz Alberto Fonseca. Boa tarde, Luiz. Oi, Michelle. Boa tarde para você e a todos. Pois é, eu estou aqui no Largo Dom Bosco, na Ribeira, acompanhado dos bonecos do Teatro de João Redondo, que é a nomenclatura usada aqui no Estado para denominar esse tipo de manifestação cultural, que é bem forte aqui. E hoje começa o segundo encontro de bonecos e bonequeiros do Teatro João Redondo, aqui do Estado. Eu vou conversar com a Graça Cavalcante, que é a presidente da Associação Potiguar do Teatro de Bonecos. Esse encontro, como é que vai ser, Graça? Aqui no Teatro Alberto Maranhão, mas vai ser pela cidade? Boa tarde. Boa tarde. A Associação Potiguar do Teatro de Bonecos está muito feliz, está participando dessa segunda edição do Agosto da Alegria, em que a gente está homenageando o nosso folclorista encantado recentemente de Ífilo Gugel, né? E para fazer a alegria de Ífilo, estamos trazendo 30 mestres da cultura popular do Teatro de João Redondo para se apresentar em vários espaços da cidade, em feiras livres, no Hospital Infantil Varela Santiago, na Praça Sete de Setembro, em instituições sociais, com o hospital, tudo de graça. Além disso, vai ter workshop, vai ter reunião, vai ter... Sim, nós vamos ter a parte de formação, com rodas de conversa, na sexta-feira, com todos os mestres da cultura popular, além dos mestres do Teatro de João Redondo. Teremos 70 mestres representando vários segmentos da cultura popular, um momento ímpar na cultura do Rio Grande do Norte. Começa hoje, vai até quando, para a gente, rapidinho? Ah, hoje nós iniciamos aqui com a recepção dos mestres, hoje a noite teremos apresentações para setembro, e no sábado teremos nosso encerramento na Feira do Alecrim. Obrigado, Graça. Michelle, eu encontrei, inclusive, um colega nosso de profissão, que ele está fazendo a cobertura jornalística aqui do evento, que é o Januário de Natal, o repórter aqui, vamos bater um papo com ele, então. E aí, amigo, colega de profissão, como é que está aí a cobertura do evento, Januário? Boa tarde. É um prazer estar junto aqui com vocês, meu colega de trabalho, e é muito, para a gente, importante, todos os colegas estão reunidos no Agosto da Alegria, isso é muito importante. E como agora eu estou desempregado, estou doido para ir trabalhar na InterTV também, porque sei lá, porque sei que lá o salário é alto. Aí eu quero ir para lá. Pois é, quem faz o Januário é o Raul do Mamulengo, conversar com ele também. Para vocês, para os bonequeiros, é muito bom, é uma oportunidade muito legal de se reunir, de trocar ideia, de fazer essa festa toda, né? Rapaz, você precisa de ver a felicidade, não dá para você sentir, mas a gente, a alegria que a gente está sentindo em ser reconhecido e estar aqui novamente no Agosto da Alegria, isso para todos os bonequeiros do Rio Grande do Norte é uma felicidade muito grande, porque é uma coisa, agora todos os bonequeiros do Rio Grande do Norte sabem que agora a gente existe. Isso é muito importante para a gente. Ok, muitíssimo obrigado, então. Pois é, Michelle, no Dia do Folclore, vale a pena aí conferir essa belíssima manifestação cultural. Com certeza, e parabéns aí a todos os bonequeiros. Obrigada, Luiz Alberto.